A exposição Arquipélago de Carlos Noronha Feio foi inaugurada ontem no Mindelo. Uma exposição que consiste numa intervenção de arte em diálogo com a Bahia do Porto Grande e uma exposição poética com invocações sonoras e visuais no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design. As duas unidades que compõem a exposição Arquipélago de Carlos Noronha Feio, o artista português da descendência cabo-verdiana, já estão patentes ao público. A arte pública encontra-se instalada no sudeste do edifício da Universidade do Mindelo e uma mostra na Galeria Bela do Arte no CNAT que junta o sonoro, visual e poético. São duas peças onde eu lancei um convite a pessoas e instituições espalhadas pelas margens do Atlântico para nos enviarem o som do seu mar, ou do mar à porta de sua casa, e uma fotografia da paisagem marítima no mesmo local. Se aqui, nas várias diferenças, se conseguem pensar juntos e juntas, por que não pensar um Atlântico inteiro, que é um passo a seguir? Primeiro é pessoas individualmente, depois é a sua comunidade, a sua vila, a sua cidade, a sua ilha, os seus arquipélagos, a sua nação, que está um Atlântico ou mais além. Ao subir na Galeria Bela do Arte no CNAT, o visitante da exposição Arquipélago é convidado a entrar numa zona franca, ponto neutro, onde estereótipos dão lugar à negociação. Ou seja, o visitante vai ter o som do mar, acompanhá-lo e observar algumas imagens, por além do poema e da palavra Arquipélago, que na Galeria tem uma tonalidade dourada. A ideia é que o visitante possa também criar na sua imaginação. Se reparar, tentamos retirar, digamos, a exposição, aquilo que expomos, tudo que poderia ser informativo ou ornamental. E vais ver e vais ouvir simplesmente o necessário e depois compões a própria peça a partir dessa tua sensibilidade e da tua própria fruição. E depois, o levar também para um espaço público, um espaço que está relacionado com uma universidade, é fundamental, porque aqui estamos mais num campo de um questionamento muito mais incisivo. Um espaço público que te leva a refletir o que é que o arquipélago quer dizer, e ao mesmo tempo numa universidade, porque a universidade supostamente é um espaço de criação de problemática e de conhecimentos e de questionamentos. Uma ideia de abrir ao mundo a partir da relação do Porto Grande com o Oceano. Carlos Noronha Feio vive e trabalha em Oeiras, Londres e Moscovo. Através do seu trabalho multidisciplinar, analisa temas como a identidade, nacionalismo e cultura local e global. A exposição Arquipelg acontece no âmbito de uma parceria entre o CNAD e o CCA Lagos, Nigéria.